11 horas e 12 minutos e a gente abre falando de tensão no ambiente político, esquema de segurança da posse do presidente eleito Lula no dia 1º de janeiro vai ter um reforço, isso já foi anunciado, depois que aconteceu nesse fim de semana em Brasília, com aquela tentativa de ato terrorista, explosivos foram colocados ali na região do aeroporto, um homem foi preso portando 5 bombas, além de um arsenal de armas e tinha aquele planejamento envolvendo lá o caminhão com combustível próximo ao aeroporto. de Brasília, inclusive esse homem disse que estava acampado ou participando das manifestações em frente a um quartel, é a declaração dele, e que lá as coisas teriam sido combinadas aí porque a intenção era provocar o início do caos, basicamente. Então o reforço na segurança foi confirmado aí pelo ministro da justiça Flávio Dino nas redes sociais, diz que espera que a transição de governo aconteça em paz, com a posse e que, abre aspas, o combate a terroristas e arruaceiros será intensificado. Então, ele disse o seguinte, teve uma declaração dele até, e essa declaração ficou meio, digamos assim, num limbo, ficou meio vaga, ele falou assim, ah, eu espero que os atuais gestores, o atual governo, o governo Bolsonaro, tome providências para garantir tranquilidade aí com essas questões de manifestações em frente aos quartéis. Aí ele falou assim, até agora nada foi feito, mas se continuar assim, a partir do dia primeiro, o tom vai mudar, mais ou menos essa é a linha de raciocínio que ele desenvolveu, o tratamento vai mudar. E aí veio a notícia de que a gente teve antecipada a troca de comando do exército, e já seria exatamente em relação a essa questão das manifestações dos quartéis. Eu fiquei um pouco apreensiva tentando entender, porque até agora, apesar deste episódio, as manifestações não acontecem só lá, a gente teve manifestações aqui em Curitiba, a gente teve manifestações em outras cidades que vieram sendo registradas em outros pontos, e o que isso quer dizer vai mudar o tratamento? Porque é direito também das pessoas se manifestarem, correto? Não cometer crime e combinar crime, explodir gente, matar pessoas, isso não. Mas se manifestar descontentamento, quando saiu das rodovias, o entendimento é de que tem um livre direito de protesto e manifestação, certo? Obviamente. Ó, eu vejo muita gente, Rafa, acreditando numa teoria total da conspiração, isso precisa ser muito bem esclarecido, a coisa do Adélio não foi, a gente já falou sobre isso, tem que ser muito bem esclarecido, mas quando ele entra no Congresso, ele entra no Congresso Nacional por meio de políticos bolsonaristas. É, tem inclusive, eu só vou registrar. Foto dele. É, e um pedido de explicações por parte do Randolph Rodrigues ao Senado, que exatamente falando sobre essa questão de segurança, uma provocação querendo saber quem foi que permitiu, né? A entrada dele. A entrada dessa pessoa apontada, identificada como ligada e com uma tentativa de ato terrorista, a comissões do Senado. Então, comunicada a Secretaria de Polícia do Senado, diz que diante dos últimos acontecimentos, foram adotadas, então, novas medidas de segurança, só funcionários, servidores, quem trabalha no Senado é que pode entrar e ainda assim vai passar por detector de metais antes de conseguir acessar as dependências visitantes, entregadores de alimentos, de documentos. Ninguém mais pode entrar no Senado a partir dessa provocação, né? A não ser que trabalhe. Então, são só mesmo os funcionários, estagiários, servidores e políticos do Senado que têm permissão até o fim do ano, pelo menos, de poder circular por lá, né? O próprio presidente do Senado fez uma postagem no Twitter, dizendo que não há lugar no Brasil para atos análogos ao terrorismo, né? Aí, disse lá, abre aspas, as eleições terminaram com a escolha livre e consciente do presidente eleito, que vai formar posse no dia 1º de janeiro. Então, o Brasil quer paz para seguir em frente e se tornar o país que todos desejamos, fecha aspas. Então, o Senado também respondendo a essa questão e antes de eu passar para o comentário do Riva, só vou registrar o seguinte, né? Que o Flávio Dino disse ainda que o governo vai antecipar, né? Para a posse, para evitar situações de instabilidade exatamente, aí a questão de segurança. Vai ter, aí, mais medidas de segurança ligadas, aí, para que não tenhamos um lobo solitário, abre aspas. É que o governo não vai permitir que o terrorismo político se instale no Brasil. Então, deu mais, aí, esses sinais indicativos e recados claros, né? Para manifestantes um pouco mais radicais e criminosos, em alguns casos, de olho na questão da segurança do presidente eleito. E eu acredito que a presidência da República tenha que se pronunciar, já falei sobre isso, ninguém está imputando nada ao presidente da República, a ninguém, inicialmente, mas ele tem que se pronunciar como presidente da República, que isso é inadmissível num país democrático como o nosso, que é o Brasil. Ele é a autoridade máxima desse país e ele tem que repudiar, não pode se silenciar diante disso. O silêncio é eloquente. O silêncio é ensurdecedor nesse momento. Não pode, ele tem que criminalizar como autoridade máxima desse país. É claro que pode ser ali um radical, treslocado, sim, que tem gente se aproveitando disso, por óbvio que sim. Mas agora é o momento de descobrir quem são as outras pessoas, quem é que financiou, porque ele é um gerente de postos de combustível, já foi empresário. O filho já disse que ele ficava lá em frente ao QG, que tem gente radical ali e você tem que tirar a gente que é radical de lá. As imediações, as imediações de qualquer quartel, de qualquer coisa, são de responsabilidade das Forças Armadas, que por enquanto estão concedendo, estão deixando. Mas a partir do momento que você identifica esse tipo de gente, essa gente tem que ser tirada. E quem quer ficar lá, acampando, morando, se manifestando, que fique. Mas quem está fazendo isso com tranquilidade. Porque é nítido e claro, ele estava lá no QG e ele estava organizando isso dali. Com quem mais? Quem são as pessoas que financiaram? Quem é que deu aval? Quem é que estava dando suporte? É preciso que tudo isso seja esclarecido. Para que não vire mais nenhuma teoria da conspiração e nenhum lobo solitário, por isso simplesmente como foi o caso do Adélio, que ficou no limbo. Que ninguém tem uma explicação direito sobre o que aconteceu. Ah, ele é um... Ele vai ter que ter medida de segurança o resto da vida porque ele é um desequilibrado. Só! Um desequilibrado que quase matou um presidente da república, na época um candidato, mas depois um presidente da república eleito. Um outro que queria, por exemplo, esse agora, fazer um atentado terrorista dentro do nosso país. Não pode. As coisas têm que vir com as suas explicações, com as devidas identificações de quem fez o quê e por quê. E amando de quem. Isso precisa ser esclarecido. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Gente, o jogo acabou. Não existe artigo lido por certo e por torto. Eu já falei isso aqui para vocês. Se você acredita nessa leitura, está pafúrdia do artigo 142, de que o exército pode mudar rumo de eleição, você está sendo enganado. Ponto. Você quer ser massa de manobra? Aceite isso para você. Não existe isso no artigo 142. É só pegar e ler. Se você está em dúvida, pega e leia. Que nós já lemos aqui no ar, inclusive, né, Rafa? Onde é que tem lá? Não tem. Um poder, se você tiver a possível reenstauração da lei e da ordem, um poder pode pedir e os outros, o Congresso tem que concordar em 48 horas, o Presidente da República pede. Tem lá bem específico sobre o que funciona. Se a Justiça pede, o Congresso tem que fazer. Se o Congresso pede, a Justiça tem que autorizar. O Executivo também. Um faz o ok para o outro. Não é assim, pede e acabou, porque não existe poder moderador. O que existe é democracia. O que existe é voto popular. E o voto popular, eu não gostei do resultado da eleição. Não acho que era o melhor. Aliás, não acho que os dois candidatos eram melhores, os dois que estavam despontando. Mas ele venceu. O Lula venceu. E agora nós vamos ter que ficar cobrando. Para quem está na oposição, fazer isso. Não deixa respirar. E eu, como jornalista, cobrar soluções. Que essa é a minha função social. Se a gente quer virar a Venezuela, e não o povo venezuelano que é tão querido, mas a Venezuela destruída, depauperada, solapada e absolutamente arrebentada, é só ter golpe. Você vai ver o que acontece com o país em dois meses. Esse país que é trilionário, que está entre as dez maiores economias do mundo, vira nada. Aí nós vamos virar um páreo mundial, que um dia um outro treslocado, chamado Ernesto Araújo, quis transformar. É só fazer isso. É só instaurarem o caos. Aí você vai ver o que acontece com o nosso país. O momento é outro. O momento é de aceitação e não concordância. De aceitação. A maioria escolheu. Como lá atrás, a maioria escolheu o Bolsonaro. Como lá atrás, a maioria escolheu a Dilma. Como lá atrás, escolheu a FHC. Como lá atrás, a maioria escolheu o... o Fernando Collor de Mello. E aí fazer a política dura, de embate, se preciso for. Mas na política, a democracia, esse combate com democracia. E a esses malucos, identificação e responsabilização. a esses criminosos políticos. Porque o que esse camarada fez é um crime político. Que ele seja responsabilizado.